Pessoal está a evoluir, pessoal não consegui gravar a tempo, a porcaria do gravador não conseguiu começar a gravar a tempo Your Brion evoluiu para Primarina e ganhamos Sparkling Aria O qual podemos utilizar para trocar provavelmente o Encore Deixa o Water Gun aí que está tranquilo, vamos trocar aqui pelo Encore Temos um Primarina por primeira vez na história do meu canal, eu tenho um Primarina Olhem que coisa linda, meu Deus do céu Boas pessoal, são Cassi e estamos aqui de volta para mais um vídeo E eu estou-me a apresentar já de uma vez porque este vídeo já começou assim e eu tenho mesmo que me apresentar porque senão vai ficar tudo bem à toa Pessoal, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de Pokémon Eternatus Onde nós temos obrigatoriamente que conseguir o Eternatus, temos de conseguir capturar um Eternatus Mano, mas o que é que se passa com todos estes Pokémons que estão a seponar de uma forma completamente sinistra? Nesta série, olha aí, olha isso, Agrons e o Caraças e depois tem aqui um Crocorock É um Crocorock, um Rápidas, tem Pokémons loucos para Caraças aqui, Mintino Assim do nada mano, olha isso, Rhydon ali O que é muito bom para conseguirmos outros Pokémons e etc Acaba por ser bastante divertido e bastante mais... Sei lá, não sei explicar Acaba por ter mais diversidade, não é sempre os mesmos Pokémons sem a sua evolução Ou etc Este é mais aleatório e parece que tem mais Pokémons a seponar nesta versão do Pixelmon do que na anterior Então está muito, muito fixe, está aqui um Clang, muito louco Pessoal, eu ainda estou a organizar-me para podermos ter aqui ferro e para podermos ter aqui Apricorn E termos essas coisas todas Ainda estou um bocadinho à toa, então estou aqui a tentar organizar-me para podermos fazer então Pokébolas Porque agora aquilo que eu vou ter que fazer é, obviamente, isto aqui Vou ter que fazer um Hammer, eu não tenho diamante, então vai ter que ser com ferro Ok, eu não tenho diamante, exato, não tenho diamante, nem alumínio, nem nada disso Vou ter que fazer também uma Anvil, vai ser necessária uma Anvil Mas, se calhar, não faço uma Anvil e faço sim Provavelmente, deixa-me ver se eu consigo Ok, perfeito, perfeitíssimo 13, 13, lindo, lindo E já temos aqui mais para podermos cozinhar Entretanto, acaba por ser mais fácil, se calhar, eu fazer uma Mechanical Anvil do que termos isto Ok, eu vou tentar ver como é que se faz uma Mechanical Anvil porque já não me lembro Sei que é com uma fornalha, porque precisamos, obviamente, de uma fornalha E precisamos de mais algumas coisas Então, pessoal, assim que eu tiver isso tudo pronto Eu volto porque eu não vos quero estar a enrolar com coisas tão básicas como costuma ser isto, né E tem ali, mano, esses Agrons estão gigantes Mano, que Agron gigante é esse? Que Agron gigante é este? Olha isso, mano Peraí, deixa-me ver, será que eu consigo? 48? Ah, é bem fácil Um Close Combat acho que mata o gajo É Meu Deus, eu podia capturá-lo já Não, não tenho Pokébolas, verdade Não sejas burro Olha, mas ganhamos aqui Perro, o que acaba por ser bastante interessante Vamos lá, vamos derrotar este Agron também Olha, nível 50, Close Combat Blau Olha aqui Pau Xp! Xp! Acaba por ser muito útil, mano, né Deixa-me tentar derrotar este Golem também Porque pode ser que me dê aqui um Xp muito bom Vamos lá, aqui, dar um Hydro Vortex neste Golem E ganhamos aqui bastante XP E ganhamos Boxit, ok Nada mal, porque serve para nós podermos cozinhar E acaba por dar-nos, obviamente, um Alumínio Apesar de nós não precisamos mesmo de Alumínio Mas, yeah, basicamente é isso Ok, pessoal, temos mais ferro Ganhamos mais ferro graças a isso Ok, e temos aqui algumas Apricorns também já para cozinhar Vamos já pôr aqui algumas para cozinhar Entretanto, eu vou então dar um corte Para ver como é que se faz uma Mechanical Anvil E começar a ter as coisinhas todas em ordem, ok? Então, já volto Bom, pessoal, estamos de volta E eu estou aqui para enfrentar um Boss de Lopuni Que eu acho que vamos conseguir derrotar facilmente E vamos ganhar alguma coisa decente com ele Então vamos tentar ao máximo Ó, não é bem fácil, mano O meu Hydro Cross está muito OP Vocês sabem o que é um Hydro Cross OP? Ok, levou porrada agora, tudo bem Mas o meu Hydro Cross está Num nível de OP-cidade OP-cidade Tão monstra Que nem o Nihilego é tão bom quanto o meu Hydro Cross Só que tive má sorte e o Hydro Cross acabou por morrer Oh, tem ali um Duraludon Acho que é um Duraludon É um Pokémon que desde sempre quis capturar, meu Desde sempre quis capturar Ok, o nosso Pikachu subiu de nível Mas, na minha opinião Olha Muscle Band Rare Candy Ganhamos um Rare Candy Ganhamos um Rare Candy E uma Lopunite Que não serve de absolutamente nada Eu não quero nada disso Então vamos dropar essa porcaria toda E vamos então guardar o nosso Rare Candy Como vocês podem ver Já temos aqui as nossas máquinas Ok Estão todas a funcionar perfeitamente E podem ver que eu já tenho aqui um monte de coisas diferentes Ok Vou-vos explicar, pessoal Eu tive que fazer uma picareta de ferro Para poder ir atrás de Redstone Porque eu não tinha Fui então atrás só de Redstone Andei a minerar e tal Gastei uma picareta de pedra que eu tinha Já comecei com outra Acabei por conseguir bastante material E gastei alguma madeira também para fazer o chão De resto Acabei por fazer Em vez de fazer uma Anvil Eu já tinha feito o Iron Hammer Não sei se foi em vídeo Acho que foi ainda em vídeo Mas fui burro Porque gastei este ferro à toa Não vou precisar do Iron Hammer Porque na realidade Acabei por fazer Mechanical Anvils Que são muito melhores Ele basicamente crafta automaticamente As nossas bases Muito facilmente Ok Não temos que nos chatear Eu vou pôr aqui a cozinhar Alguma pedra Aliás vou pôr um pack A cozinhar Porque vamos precisar bastante Estamos com 28 partes de cima E 30 partes de baixo Na verdade nós podíamos fazer mais partes de cima Porque ainda tenho aqui alguma Alguma parte desta Ok Uau Estou com bué Não estou a entender Porquê que isto ficou Porquê que isto ficou Ah ok Estas estão feitas Sou mesmo burro Ok Pronto Vamos lá colocar aqui Só estas a fazer Enquanto isso Estamos aqui a fazer já Algumas stones Já cozinhadas Para podermos fazer os botões Mas já Basicamente nós precisávamos De uma Sticky Piston Dois Sticky Pistons Para fazer estas duas Precisávamos de dois Sticky Pistons Duas Fornalhas E de Grades de Ferro Iron Bars Ok Então resumidamente Era fácil Fiquei quase sem ferro Mas não tem problema nenhum Porque Resumindo e concluindo Eu ainda posso fazer mais aqui E a parte de baixo Sempre dá muito mais E Não gastamos tanto ferro Ok Mas já Resumidamente Não foi necessário fazer uma Anvil Que gasta também muito ferro No caso eu teria que fazer uma cena assim Vamos fingir que isto é ferro Teria que fazer isto assim Para podermos fazer mais uma Anvil Ok E seria Muito desperdício de ferro E assim acaba por ser melhor No caso Mas já Pessoal Pessoal Vocês viram Viram o mesmo que eu Não viram? Vocês viram o mesmo que eu Não viram? Ele que não vai embora Por favor Gostava muito de capturá-lo Por favor Por favor Por favor Está aqui O homem Está aqui o homem Monferno Mais um Pokémon inicial Será que vale a pena capturá-lo? Eu acho que já não vale muito a pena O que é aquilo? Ah é um Kling Klang Eu acho que já não vale muito a pena Para ser sincero Nós temos um Hitacross Temos uma Primarina Um Ivysaur Um Charmeleon Na realidade Temos um Pokémon inicial De cada tipo Ok E ainda temos um Pikachu especial Com o boné do Ash Eu acho que o Monferno Acaba por não ser Um Pokémon interessante Para capturar Só se estivesse já Num nível bastante elevado Acabaria por ser bastante Interessante Capturar Mas nós já temos um Charmeleon Que vai ser bastante útil E não vamos precisar De estar a fazê-lo E eu acho que devemos Poupar ao máximo As nossas Ultra Balls Porque vamos mesmo Precisar muito delas Por causa De um senhor Chamado Eternatus Mano Vai Quando ele spawnar Vai ser Muito complicado Olha o que é que Acabou de spawnar aqui Olha o que é que Acabou de spawnar aqui Que bicho gigante é esse? Que bicho Mano Isto é um Megazord Dos Power Rangers? Isto é um Megazord Dos Power Rangers? Eu gostava muito De ter um Pokémon aqui Bom Eu vou ter que pôr Game Mode Aqui só num instante Para podermos pegar Nas nossas Lucky Blocks Que no último episódio Não pegamos Ok Porque era Era o combinado Mas neste episódio Já podemos pegar Mas vamos aproveitar Aqui o Game Mode Só para eu poder Mano O que é isto? O que é isto? Mano Eu quero Eu quero uma Print É óbvio Eu quero uma Print Nisto É óbvio Que eu quero uma Print Neste Pokémon O maior Mano O maior Pokémon Que eu já vi Na minha vida Tipo Pokémon normal Sem ser lendário Porque por exemplo Um Guzzlord Fica gigantesco também Mano Vamos reventá-lo Bora lá Poké Hill Ok Poké Hill Vamos lá então Com uma Primarina Obviamente está a nível 100 Vamos levar porrada A dizer chega Exatamente Vamos lá Hitacross Por favor Faz alguma coisa decente Ai Ai Mano Podíamos ter feito Um Throat Shop P Vamos lá Psywave Talvez Não afeta o Incineroar Eu sou mesmo bom Eu sou mesmo bom A descobrir os ataques Dos Pokémons Eu sou espetacular Por favor falha o ataque agora Para eu poder usar um Hydro Vortex Boa Tirei muita vida Por que é que me foi forçada A saída da batalha Podes me explicar Só porque eu te consegui acertar Tu te forçaste Uma saída da batalha É isso É isso que me estás a querer dizer Meu amigo É isso que me estás a querer dizer Meu amigo Venosho Tirou muita vida Do Incineroar Eu não vou conseguir Matar esse bicho Mano O meu Nihileg É uma das piores coisas Que eu já capturei Para ser sincero Eu espero que nestas 5 Lucky Blocks Eu consiga alguma coisa Decente E interessante Ok Entretanto Temos um pequeno problema Eu acho que os lendários Não estão a spawnar Porque eu estive Quase duas horas A jogar Sem parar Ok Para podermos organizar ali as coisas A procura de redstone Essas coisas todas assim Não era assim Uma coisa de outro mundo Mas tive bastante tempo a jogar E não spawnou um único lendário Ok Eu fui ver as configs E diz lá que a cada 20 minutos Supostamente Spawno um lendário Mas não aconteceu Então Na minha opinião Eu estou a achar que É provável Que haja uma configuração Do Pixelmon Deste Pixelmon Que esteja A desligar Ou que tenha desligado Os lendários Então Eu vou ter que ver Como é que se faz Para ligá-los Porque se não estiverem ligados Eu não vou conseguir Eu vou ter que deixar esse boss Não consigo derrotá-lo Não tenho força suficiente Para isso Infelizmente Iria ser útil Na realidade Iria-nos dar Se calhar algum drop fixe Mas pronto São coisas que acontecem Ah Yeah Acho que podem estar desligados E se estiverem desligados Vai ser uma complicação do caraças Porque Tenho que descobrir Como é que eu posso ligar Bom Vamos então aqui Para este lado E ver se temos sorte Pessoal Lembrando Nós só temos Ultra Ball Se aparecer um lendário Nós estamos muito lixados Apesar do Nihilego Ter sido capturado A nível 70 Com uma Great Ball Mas Nunca se sabe né Vamos lá ver 3 2 1 Meu Deus do céu Mano Eu não acredito nisto E agora E agora Logo à primeira Hydro Vortex Boa Tiramos muita vida É isso mesmo Vai Isso Vai Tira a vida E não mates a primarina Pelo amor a Deus Não me mates Não me mates A primarina Por favor Não Charmeleon Tira alguma vida Aí ao homem Nossa senhora Tá Se bom Aí Boa 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 Não Aguenta A edição Boa Beg Ultra Ball Nossa senhora Broke Free Nem Nem viu Nem viu É que nem viu Vamos lá pessoal Cruzem os dedos E reventem o botão do like Porque se vocês deixarem o vosso like E comentarem Que ele deu Agora Para ajudar A nós capturarmos Este filha da mãe Eu vou dar coração A todos os comentários Então por favor Reventem o botão do like Esta é a série que vocês mais gostam Aqui do canal Ok Pelo menos Sem ser Looky Pixel Vocês adoram esta série Então eu quero muito que vocês Por favor Deixem o vosso like Faltou só uma rodadinha Mano São quatro rodadas E só lhe faltou uma Pelo amor de Deus Fica na Ultra Ball Uma Mano Se eu tivesse Great Ball De certeza capturava De certeza Vamos lá Uma Duas Não Só me falta Um Pokémon Só tenho Um Pokémon Uma Duas Não 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 Pelo amor de Deus Não Pelo amor de Deus Não Ai Por isso fica Mano Não dá nem chance Eu vou gastar todas as Ultra Balls Num Keldio Uma Duas Três Não Uma última Uma ultiminha Mano Uma ultiminha Mano Keldio Fica na Ultra Ball Uma Duas Mano Não dá Não dá Matou-me Matou-me Mano Eu não acredito Poké Hill Eu não acredito nisto Espera aí Dragalgue Dragalgue Eu só tenho Mano Olha o que que eu tenho Olha o que que eu tenho Eu estou lixado com isto Pessoal Eu estou lixado com isto Eu vou ter que fazer as Ultra Balls todas Rápido Urgente Antes que façam de spawn Urgente Antes que façam de spawn Pelo amor de Deus Já temos aqui Vamos lá transformar isto em botões E agora pega aqui botão Pack E pack 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 E vamos lá embora Com Keldur Nível 50 E 5 Tem aqui um Keldio E um Dragalgue Assim À toa Só porque sim Só porque lhes apetece Dragalgue Eu quero te capturar Ok Close Combat Aguenta 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 Break break Não vai matar Matou Fosca-se Não era para matar Meu Não era para matar Meu Deus Anda cá Keldio Anda cá Keldio Anda cá Keldio Que agora Agora já foste Close Combat Direto Meu Deus do céu Agora não consigo nem mudar Ainda bem que não fugi Ainda bem que não fugi Ok Dá tempo Dá tempo Bora lá Keldio Pelo amor de Deus Fica 2 Fica Keldio Não me gaste As ultraballs Olha isso Para que Outra gun Outra gun Isso Tira mais um bocadinho Vai Outra gun Aguenta Tira mais um bocadinho Isso Boa Agora Agora sim Vai Pessoal Por favor Digam-me o que é agora Digam-me Digam-me o que é agora Pelo amor de Deus Vai 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 Keldio É nosso O Keldio É nosso O Keldio Vai ser nosso Agora Agora Eu estou a confiar Que é agora Pessoal É agora Que vamos ficar com ele 1 Não Não foi Não Não foi Vai É agora Agora sim Agora sim É óbvio É óbvio Esta é óbvia É óbvia Que vai sair Mano Não é possível Por favor Fica Please 1 2 3 Será Será possível A sério Será possível Que não vamos conseguir Capturar o Keldio Broke free Num instante Meu Como é que é possível Olha isso Ele sai da pokebola Num instante Não dá tempo Não dá chance De pensar Bem Eu vou ter que ficar Muito tempo A jogar Para fazer Ultra Balls Outra vez Porque Gastei tudo Com o Keldio Gastei tudo Só tenho 5 Só tenho 5 O Keldio Keldio Podes ficar Keldio Anda cá Mano Se tu não entras Assim Vou ter que te matar Ok Infelizmente É assim A vida Por que que eu entrei Em batalha Não dá Óbvio que não dá Óbvio que não dá Close Combat Rebenta o gajo Isso mesmo Isso mesmo Agora Pokemon Primarina Entra em batalha Não morras Primarina Aguenta Ok E agora vamos mandar Aqui um Sparkling Aria Aí E agora um Water Gun Que é para deixá-lo mesmo Quase sem vida Exatamente E agora Vai Mano Últimas hipóteses Pessoal Última hipótese Ai não Já está Acabaram as minhas Ultrabosses Pronto Pessoal Não era hoje Que Era a hora do Keldio Ok Vamos lá Rebentá-lo aqui Com Hydro Vortex Não deu Não faz mal O Primarina Não vai ganhar XP Mas vai ganhar Aqui o nosso Querido Ivysword Porque obviamente Nós sim vamos conseguir Matar o Keldio Ganhamos Mystic Water Mas Nada mais Pessoal Estou muito triste Queria muito Capturar o Keldio Mas Tivemos mesmo Má sorte Mas são coisas que Acontecem Vamos acabar de abrir Aqui as Lucky Blocks Gorbys Uou Uou Electros O problema de abrir Agora as Lucky Blocks É que eu não tenho Ultra Balls Não tenho Quer dizer Ainda tenho 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 Isso Isso Let's go Ainda tenho Ultra Balls Eu matei o Keldio Eu sou animal Eu sou burro Mano Vamos tentar capturar o Electros Acho que seria interessante Pelo menos Pelo menos O Electros Close Combat Ai aguenta Mano Que bicho monstro Vai Vai Ultra Ball Ultra Ball no Electros Um Dois Três Foi quase Foi quase Fire Fang Ai Nuzle Isso Boa Tiramos muita vida Estou impressionado Com a vida que tiramos Boa Nihilego Vai Agora sim Vou ter que utilizar Ultra Ball Vai Uma Duas Mano O Electros Não vais gastar Também as Ultra Balls Pronto Ultra Mega Pro Plus Max Bem Não sei o que Isso significa Mas o que eu sei É que capturamos Um Querido Electros E agora só assim Porque sim Só porque sim Também seria Seria engraçado Seria mesmo engraçado Ainda pode ser engraçado Pessoal Ainda pode ser engraçado Ok Ainda pode ser engraçado Capturarmos aqui Um Conkel Dur Ainda pode ser engraçado Ainda pode ser muito engraçado Ainda pode ser Capturamos um Conkel Dur Nível 55 Temos dois novos pokémons Pessoal Não são lendários Mas temos um Conkel Dur Nível 55 E temos Obviamente Peraí Poké Hill Vamos aqui PC Capturamos um Electros Nível 59 Monstro Já troca pelo Pikachu Apesar dele ser muito fixe É um pokémon Que não vale a pena Tê-lo já E temos um Conkel Dur O qual Eu também gostaria Que estivesse na equipa Mas está com Ataques horríveis Então Por enquanto Vamos deixá-lo aqui Até aparecer Um senhor Que nos troca ataques Ok Tem Bull Cup Não é mau Mas de resto Não é grande coisa Olha Um Zigzagoon Para podermos ter Um Obstagoon Seria interessante Um Zigzagoon De Galarian Muito muito fixe Mas já Pessoal Vou deixar este episódio Por aqui O que é aquilo Vou deixar este episódio Por aqui É um boss É um boss Mas já não vou estar A enfrentá-lo agora Zigzagoon Olha aqui Olha aqui Não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não Isso não Run 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 Deixa quieto Bom pessoal Espero então que vocês tenham gostado Deste episódio Se vocês gostaram Por favor Não se esqueçam De deixar o vosso like Partilhem Comentem Espero que se tenham divertido Com este episódio De Pokémon Eternatus Eu nem sei que título Eu vou pôr este vídeo Mas é isto Já está a chover outra vez Obviamente Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Antes de finalizar o vídeo Eu gostaria de agradecer A todos os membros do canal Senhor Bigodon Ricardo Amaro Cross MS Commander Ana Sousa Alex Faria Caique 19 Diego F 57 86 da Silva Ana Renata Silva APS André Adriana Chainho Talisson Roniel Diogo Marques Peter Alexander Leandro Canal do Bajó No Art Love Mako Kun Betão Ouvido Danone Oitavo Gamer Guga Gamer 26 Alan SV Lan Anderson Sousa E muito obrigado Por todos vocês Que Pá Ajudaram o canal Com Seja qual seja o valor Seja rank terra TNT Ferro Ouro Ou diamante Muito obrigado Pela ajuda Muito obrigado E espero que se estejam a divertir Como membros do canal Espero que possam renovar E todos vocês Que não são membros Se puderem colaborar E puderem ajudar E puderem virar Membros do canal Estão à vontade E são todos Muito bem vindos Música 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 Música